Então, quando a gente botava, muitas vezes, aquelas folhas que usavam para passar as bancas para vender aquelas coisas de poesia, veio, a gente tirava tudo e a gente pegava a vida ali, sobrava e botava e puxava em cima do fio. Depois, o alberto, que era mencionado em português, deu aquele nome de corteio, cortando uma banca de corteio. Aí, tudo a mesma coisa que ele fez, que ele trabalha poeta, e apresentado, segurado, eu alcancei, não estou mais a dizer que vocês falam nada, alcancei, antes de cheguei, antes do nosso sertão, antes de ser, de ter a queda, de ter o pegador de roupa, eu alcancei, cheguei no sertão, antes do que o pegador de roupa, não tinha nada daquilo. Então, a gente sobrava, pegava o colher, e tranchava em cima do barbante, e pão do vento, levado, e achava ali, depois, depois, para apresentar, porque eu alcancei, antes de ter, o pegador de roupa. Então, não é muita idade, eu tenho nem 90 anos, eu só tenho 80, né? Então, o resultado, foi a lei, foi a lei, na minha época, na minha geração. Então, isso, esse tipo de literatura, nós vamos focar agora, vamos focar agora, como ela nasceu, como ela nasceu, porque a gente tem uma certa curiosidade, e como surgiu, como deu, como surgiu. Pode ligar aqui, isso aqui, se focar aí.